Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vlog aqui pra vocês no canal. Hoje é quinta-feira. E gente, pensa numa casa que eu tô em tempo de endoidar, que eu odeio bagunça, odeio poeira, minhas coisas tá cheias de poeira. Eu e Matheus compramos, né, a pia pra colocar ali na cozinha, pra tirar aquele tanque. E o pedreiro que tá mexendo aqui, ele é muito enrolado, porque ele não trabalha por dia. Ele vem, tem um nome que fala empreitado, acho que é isso mesmo. E tipo, esse pedreiro vem a hora que ele quer, o momento que ele quer, se ele não tá bem, ele não vem. E minha casa fica como? Fica assim, gente. Fica desse jeito, gente. Olha o meu fogão. Tem martelo, tapete sujo, copo. Olha aqui como é que tá esse banheiro, gente. Isso assim tudo, ó, é poeira. Poeira purinha. Olha aí, gente, já colocamos um tanque. O tanque, como eu tinha dito pra vocês, ele iria ficar aqui, né? Só que pra não precisar furar o banheiro, né, pra não fazer bagunça do banheiro, aí o pedreiro enrolado, ele furou aqui, ó, por trás, tá vendo? Ele furou na sala. E minha casa tá assim, gente, nessa bagunça. Eu não vejo a hora de terminar isso. Eu quero dar uma faxina já. Olha aqui, gente, tá muito, muito sujo. Tudo, gente. Vou passar a mão aqui no meu armário pra vocês verem. Eu até tirei aquele escopo que tava aqui de vidro, porque tava muito poeira. Ó, passa o dedo aqui, ó. Tudo poeira, gente. Eu não tô aguentando. Quando eu for pegar essa casa pra dar faxina, vai ser a faxina mais pesada que vocês já viram nesse YouTube, gente. Porque pensa numa pessoa que é chata com esses negócios de coisa limpa, de limpeza sou eu. Eu gosto de tudo limpinho, tudo cheirosinho. O que minha casa não tá no momento é limpo e cheirosa. E eu decidi, né, gravar esse vlog pra vocês, porque eu creio que até esse final de semana, até sábado, o homem já terminou, né, de fazer as coisas que faltam aqui em casa. E eu tô muito feliz, porque agora eu vou ter uma pia, gente. Não vou ter mais um tanque na minha cozinha, gente. Então, meus amores, é seis e meia. Hoje à noite tem culto e eu já me arrumei. Coloquei essa blusinha, porque ela tem manguinha assim. E tá bastante frio hoje aqui na minha cidade. Coloquei essa calça também, que ela é bem grossinha o pano dela, porque tá frio e tô com a minha Melissa. Tô estarando o meu marido de chegar. Ele chega rapidinho do trabalho, toma o banho dele. A gente já parte pra igreja. Graça o coração! 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 Meu pai! Graça o coração! Se a criança são hoje! Seus pensamentos me definem É tudo para mim Bom, meus amores, a gente já chegou do culto. Como que em casa tá tudo bagunçado, não tem como fazer nada. Matheus pediu, né, uma comida onde ele trabalha. Acabou de chegar. E agora, né, a gente vai comer pra gente dormir, porque já tá tarde. Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, agora é 6h40, eu tô indo pra escola. Tá bastante frio aqui na minha cidade, peguei essa blusa de Matheus, porque a minha blusa de frio eu lavei ontem, então ela tá molhada. Eu tô indo pra escola agora, né, 7h eu entro, já tô saindo de casa. Meus amores, saiu mais cedo hoje, né, a gente saiu 10h40, eu já tô chegando em casa. E vou chegar lá em casa, vou dar faxina hoje. Eu sei como, não terminou ainda, né, minha avó me ligou, falou que ele não terminou ainda, nem vai terminar hoje. Só que eu não tô aguentando mais aquela casa daquele jeito, gente. Então eu vou dar faxina hoje. Gente, tô aqui arrumando guarda-roupa, né, tô começando pelo quarto. Como a casa tá muito, mas muito bagunçada, eu acho que vou demorar um pouquinho, acho que vou ficar a tarde toda só nessa casa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A pia, falta colocar a cerâmica, tá vendo ali? E colocar a torneira, porque não vai ficar essa torneira feinha preta aqui não, vai ficar essa aqui de ar. É, pelo que eu tô vendo, falta só colocar a cerâmica e colocar a torneira, né, ali na pia. Mas eu acho que falta mais alguma coisa, eu acho que não falta só essas duas coisas não. Ah, falta a porta do banheiro, que ele tem que levar, né, no homem pra tirar a medida, pra ficar nessa medida aqui, porque o nosso banheiro não tem porta. Agora eu vou limpar a pia, né, gente? Tira esse negócio que veio nela. Dá uma dó de limpar, sabendo que daqui uns dias eu vou estudar tudo de novo. Eu vou limpar com detergente mesmo, vou surrar, né, porque isso aqui, essas cores muito bem nesse negócio, a gente tira com detergente e essas guchas, né? Aí eu vou surrar pra sair. Minha mãe saiu e deixou uma surpresinha pra mim. Como é que ele fica todinho, gente? Olha aqui, bem. Cadê a Cristinha, meu bem? Ela deixou você aqui comigo? Vamos dar faxina, gente. Aqui tem um tapete que eu tirei aqui, que eu vou lavar. Gente, agora eu vou tirar, né, a poeira do meu armário. Ele tá todo, todo, todo cheio de poeira. Vou tirar as coisas do lugar e tô aqui com um paninho já e vou colocar aqui no celular, né, pra filmar pra vocês. E aí E aí Acabei de limpar a geladeira Então geral nela, gente Por dentro e por fora também Aqui em cima dela tava muita, mas muita poeira Esse é o paninho que fica em cima dela Vou mostrar pra vocês como é que ele ficava Olha aqui Olha a situação como é que ele fica, gente Todo empoeirado, tava em cima dela E mesmo assim ela tava cheia de poeira Aí eu surrei ela com a esponja Ela ficou limpinha, tava em branquinha Limpei por dentro também Gente, tô feliz porque o pedreiro acabou de vincar, né Falou que ele é uma boa cerâmica E ele já tá vindo colocar a cerâmica aqui na pia Gente, dá uma boa porque a pia tá limpinha, gente Tá limpinha, vai sujar tudo de novo Mas não tem problema, nós limpa O importante é ficar com a cerâmica e com a torneira certa, né, gente? Eu tô aqui no quarto, pronto pra passar pano E, gente, olha a cor do meu pano de chão Olha isso, gente Ele era branco, mais branco Tipo, na cor dessa blusa Era uma toalha Brancinha, branquinha Eu não tô entendendo a poder Como vocês sabem, né Eu vou jogar água aqui tudo Eu já passei pão no quarto Agora eu tô aqui na sala de cozinha E agora eu vou jogar água aqui tudo, gente Aqui tá o sabão em pó Sabão em pó e também tá o cloro Porque eu vou tacar sabão em pó e cloro Tudo que eu decanto na casa Estou aqui na cozinha Já tô lavando aqui Acabei de arredar, né, o fogão Pra lavar aqui atrás dele Nesse cantinho onde ele fica Tirei uma carne pra congelar Porque já é 5h30 Daqui a pouco o Matheus chega Vou tirar uma carne moída Pra fazer uma janta pra nós E agora eu vou lavar aqui atrás Depois vou arredar o fogão E vou lavar aqui Dá água daqui Eu puxo pro banheiro E já lavo o banheiro Finalmente eu terminei Agora são 6h26 Agora eu vou tirar essas coisas Que tem em cima da cama, né Que eu coloquei Pra poder limpar o chão Gente, tá super cheiroso E eu nem mostrei pra vocês Qual desinfetante que eu uso Eu uso qualquer desinfetante Que tenha um cheirinho de lavanda Esse aqui tava na promoção Quando eu fui no supermercado Eu trouxe ele Agora eu vou tirar Nessas coisas aqui Vou tomar meu banho Porque eu tô cansada E quando eu terminar De tomar meu banho Eu mostro pra vocês Como que ficou A casa toda arrumadinha Tá bom? Acabei de tomar meu banho Agora eu vou mostrar Minha casinha Como que tá Tá limpinha e cheirosa Daqui a pouco Daqui a pouco Eu tô cheirinho de serviço Aí eu começo a fazer a janta Aqui está o banheiro Deixa eu acender aqui Pra vocês verem Aquele varalzinho ali Vai sair dali Eu tenho que achar um lugar pra ele Tá vendo? O banheiro tá um pouquinho malhado ainda Porque eu acabei de tomar banho E aqui A minha sala Cozinha Gente Olha gente Isso aqui tá aqui Desde o dia dos amorados Onde ficou? Tá tudo limpinho A minha foto Veio pra cá Pra tampar aquilo dali Em casa também A gente não tem prego Então eu vou falar Pra Matheus comprar Pra pendurar ela Aqui na sala E ficou assim Gente Tá tudo limpinho Tudo cheirosinho Tudo sem poeira Olha aqui gente Tudo limpinho Então meus amores Eu tô me arrumando agora Porque Matheus chegou E falou assim Que era pra me arrumar né Porque a gente vai sair A carne tava até descongelada já Eu tive que voltar com ela Pro congelador Mas eu acho que domingo Eu vou descongelar ela de novo Porque eu tô querendo fazer Um escondidinho de carne moída Aí eu gravo tudinho pra vocês Hoje eu ia fazer Um escondidinho Só que Matheus chegou Falou que a gente vai sair E eu já não gosto nem um pouco né gente Arrumei rapidinho Já guardei a carne congelada Já tô pronta Olha essa maquiagem Bem rapidinho que eu fiz né Fiz só um esfumadinho Passei um delineador E coloquei um batom Tô com essa jaquetinha linda Que eu tô amando Com essa blusinha Uma calça E uma rasteirinha Vem cá meu bem Pra eu te mostrar Meu maridão tá aqui Dá oi meu bem Você sumiu né Sumiu né gente Dos meus vídeos Vou gravar mais vídeos com eles Pode deixar E a gente já tá saindo E eu tô cansada gente Tô cansada Mas mesmo assim Bora cansada gente Perder a oportunidade De sair não Acabamos de sair da pizzaria Agora a gente tá vindo no shopping né Agora a gente já tá no shopping A gente veio aqui pra tomar um sorvetinho McDonald's Porque o Matheus adora Tomar aquela casquinha Eu não gosto muito não Quer dizer Eu gosto Só que agora no momento Eu não tô com vontade Porque eu já tô Já chegamos em casa Agora já é 11h15 Agora eu vou tirar Essa minha maquiagem né Pra mim dormir Amanhã eu gravo Meu dia mais pra vocês Tá bom meus amores Eu vou dormir Porque eu tô bastante cansada Minha perna e meu pé Tão doendo bastante Bom dia meus amores Já acordei Gravei um pouquinho Da minha rotina de manhã Aí pra vocês Bem rapidinho Hoje é sábado Dia 1º de julho Gente Como esse mês passou rápido O ano tá passando muito rápido Graças a Deus E daqui a pouco Eu vou comer alguma coisinha Aqui em casa Eu vou trocar de roupa Gente Olha essa roupa que eu tô Como eu dormi Essa noite fez um pouquinho de frio Aí eu fui e coloquei Esse baby doll Porque ele é bem gostosinho Quando tá fazendo um filho Pra dormir com ele E coloquei a minha pantufa Gente Com a meinha Vocês comentaram No último vídeo De recebidos Que isso aqui Chama pantufa Gente Eu não sabia Eu pensava que era outra coisa Mas nunca pensei Que era pantufa Aí daqui a pouco Eu vou trocar de roupa Também vou subir lá Pra casa da minha avó Porque eu tenho que lavar os tapetes Aqui em casa tá sem tapete Eu sei que aqui em casa Tem tanque De lavar Só que lá na minha avó Tem um tanquinho Então fica mais fácil Porque se eu for lavar aqui em casa Esse tapete Eu vou ter que lavar na mão Aí eu vou aproveitar Que minha avó vai lavar Uma sopa dela lá Aí eu vou aproveitar A água do tanquinho dela Pra lavar esses tapetes Meus amores Eu vou ter que encerrar Esse vlog por aqui Porque eu vi Que o vídeo tá ficando muito longo E na hora de editar esse vlog E ele ir pra galeria Não tem como Fica muito pesado Eu tenho que apagar Tudo do celular Então eu decidi já encerrar Pra não dar esse problema Porque eu tenho certeza Que vai dar Então eu vou ter que excluir Tudo do meu celular Porque ficou muito grande Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Meus amores Quem gostou deste vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Comenta aqui embaixo O que achou Um big beijo pra vocês Meus amores Fiquem com Deus E tchau tchau Até o próximo vídeo E tchau